Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje a tarde, finalzinho de tarde, eu estava vindo lá no sítio da ração aos peixes, a cidade azul da antiga chacra e essa peça estava lá e disse, bora lá na casa de Pio nosso amigo Pio ali, que está ali atrás, a guanozinha dele Olha lá Kika Aí eu vim aqui também, a gente veio tirar uns cajus que lá na nossa região não tem não assim, no vídeo de ontem a gente tirou os 4 cajus só para fazer o suco mas aqui tem bastante, né Selene? já tiramos uma bolsa ali, desde que passaram aí eu vim lá para fazer esse serviço e disse, vamos pular que eu já rodei pela rainha pega um suco que está voltando no mercado e vou para casa aí viemos aqui, agora vamos tirar umas canas aqui que eu oferecer o Pio Fernando aqui que lá em casa não tem ainda plantada e eu gosto muito de caldo e cana aí eu já providei o engenho agora vamos providenciar as canas, né? o negócio está mais fácil, né? pessoal, também nosso amigo Fernando aqui tem um canal, né Fernando? é, tem um canalzinho quero o canal da irmã dele esse é o meu mesmo esse é o seu? é o meu mesmo, velho porque o Pio falou que talvez era o da sua irmã que você não pode gravar mais, não foi? foi mas agora você tem o seu mesmo? tem o meu mesmo já faz tempo que eu tenho pronto aí já tem 1.000 inscritos lá? já, tem 1.000 inscritos só faltas horas só pois liga aí o canal, apresenta o pessoal aqui pessoal, o nome do meu canal é Fernando Ferreira e lá eu mostro um pouco do mordi a dia da rotina do mordi aqui no sítio é, os afazeres e espero que vocês vão lá e se for eu agradeço muito e é isso aí vamos lá galera, dá a força vamos lá a irmã daqui é topado já, antes é isso antes de eu comprar a moto, tudo era um mototaque praticamente era eu me ligava fazendo para cima e para baixo nós rodava a rainha Zéba com a foda comprando galinha, comprando ovo mandamos só nós compramos até uns patos aquele pato foi lá, não é que ele não é que comprou não é que esteu, era da irmã dele hum hum tem esse aí tem pão doce aí? a gente não quer caldica numa hora dessa não não quer caldica não? não, acho que ele é bom para andar para frutar? sim e não é para chupar não? não pois é, não tem oh Willa eu não acredito olha, está ruimzinha, já está com um groto já é boqui e já sai logo quebrou quebrou tu planta deitada ou em pé? deitada nossa mãe não é melhor em pé vai planta em pé e é? é tem isso também é? é é é é é mas essa aqui é boa também não é? está vendo? não é? não é? foi é está cego o facão? e a água passa por onde? para tomar o banho olha lá que é isso? a água passa por onde? daqui ó isso aqui pessoal é do poço não é de pio? é do poço vem lá da caixa aí chega aqui é da caixa né? é aí já jogou os guiamzinhos que ele tem ali ó é porque ele tirou para lá né? ele vem diretamente por aqui ó aí aqui ó já está botando ele no lixo agora já dá galera você vai ouvir? não eu levo vou levar também né? é de dois raças não é? é dois tipos aqui é boa para garapas para garapas é é aqui ó agora esse é a mão lá do Eliju as palhas o filho oi? não corta aqui ó daqui ó já está mais velho é é ô Tassiana me disser que você ô Tassiana não Silêncio Tassiana está na filmagem aí disseram que você acabou de ficar de mim foi não olha para falar a verdade foi rovinha derrubou uma cana derrubou a cana derrubou a cana derrubou a cana e arrebentou aqui por cima do cozinhar se é que não está na comida é é é é é é sério é é é é sério é sério é Sorry Agora eu comi uma dessa aí, ó. Agora essa aqui é só tirar a roupa. Essas malaguetas. Não é malaguetas, é pior. É. Ah, eu tô forte. Como é? Não arde não. Ah, não é de temperar a comida. Deixa eu dar isso. Acho que é uma dessas aqui. Azul pequim. Ah, não. Bota ela na boca. Frega. Não, é pimenta de cheiro. Não? É não. Pô, tá fedor. Pede fedor. Ó, consegui. Agora não arde. Qual é a pimenta que vem arde? Comenta já. Olha só aí, não quer chupar cana? Não. Tem cana, filho. Não, não vai dizer que vai ser muito. Tem uma mula na casa de Simone, que ela é de casa no dedo. É. Ela é do Rio de Janeiro. Ela é bonitinha, tá? É. Dá pra passar? Tá. Olha, é mais sabe que cacaca, né? Tira o miolo todo, hein, filho? Chupa a casca? É, tem que tirar por cima, broco. Fica. Essa é da cana fina, Ju. Você comenta coisa? Não quer poupar, não. Vocês querem? Ah, Willian. Ele quer, não. Só aí, tu, olha. Já me arrepiei, ué. Ah, o mordido é cego. Eu vi o vento, decidi comer de pão, viu? Eu vi o vento, decidi? Tá vantaduto, não é? Eu quero não, eu tô cachorro, Willian. Ficou bom de eu pegar agora, né? Vocês tomam a roupa, meu pedaço, meu taco. Não quer não. Não quer não. É bonca, né? É. É bonita. Enrolamento tá bom, né? A mão aumenta o enrolamento. E o peixe de mola? Enrolamento. Olha, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Ô, Pio, e esse teu oito deu assim pra plantar? Esse aqui eu pronto eles assim, né? Esse aqui. Esse aqui eu boto deitado. Aí que ele toca, tem aqui. E por que? Qual a diferença? Né? E qual a diferença? Isso é melhor do que eu... E pra plantar de imagem, tá certo? Não tá de imagem, né? Eu boto elas deitadas. Eu boto as canas inteiras deitadas assim. Tá doido isso aqui, é quem nasceu, né? É. Eu quero arrumar uma bolsa maior. Ela dá uma olhada boa, hein? A propriedade de calar, que ela não veja a gente prontou. E, Mano? Você mesmo? Quem vai acabar com a dáliba não deu? Levou a muda. Quer não. Você, pessoal. Que a próxima a gente volta. Amor, não, gente. Você faz aquele negócio ali dele. Pessoal, agora vamos tirar a pimenta. Agora, eu quero te aplicando. Vem, Silene. Não ajuda em nada. Que bole, Silene. Você mexe. Malagueta aí. Cominhou, Silene? Vai catando essa aqui, ó. Oi. Depois você passou... Olha, levou dessa aqui. Depois você passou dentro dos olhos. Só porque ela é pequenininha aqui, assim, porque não bota água. É. Olha, bem pequenininha, né? Não dá nem pra ver. Agora é bem pequenininha. Agora o efeito dela, você tira a roupa daqui e tá ali. Cominhou aqui. É isso aqui? Essa aí? Faz o teste. Não, não tem que ver aqui no ar, que esse mesmo. Olha, ele vai fazer um teste aí, tu? Não. Bora. Que tem coragem. Ué. De mastigar. Daqui vem a rainha toda. Vamos ver? Vem toda. Não é de neite de carro de chão. Ué? É. Eu tô vendo isso. Tu vendo hoje, Axelislau? Aquela só adiantou. Na rainha? Sim. Ali a terra. Olha. A cigarra tá na caguada fina. Ah, não. Bora, na pimenta. Fazer uma pimenta. Uma conserva daquela. É boa pimenta. Ah, assim. Bora, não. Cata a pimenta também? Aqui, já catei minha parte. Depois você passa no meu zóio. Agora se errar. Ela é assim. Depois ela fica a chavinha desse lado dos cajus. Do quê? A divisão dos cajus que eu fiz. Deixa eu ver o que eu vou ser. Não tá ficando com os cajus mais ou o que eu fiz? E aí, Goretto? Tardinha, tu tá aí fora. Tardinha, tu tá aí fora. Tardinha, tu tá aí fora. Tá ajeitada, né? A gente pode quebrar agora, tu não mordeu uma queda? Um litro. Enchei uma garrafa de dois litros dessa aqui. Vou terminar pra quem é que for. Lá tinha um desse, né? Ainda tem. Morreu. Tem outro. Acho que tem outro. Ui, lo, lo. Era três que tinha. Eu dei lá, foi. Aquele lá do caso que tem lá na forjada todinha, eu passo de um pra família. Sim. Aí, você vai tirar muito mais. É, eu vou botar o agrado. É muito. Esse pimenta tão bonita, esse filetodinho carrega. Eu machuco as duas no cantinho, ele vai ter lá na forjada, ele vai ter lá no pimenta e bem moiadinho. Hein? Se ela nascer, machuco ela. Rola a gueta? Sim. Lá tem uns, mas ele não tá botando não ainda. Ah, mas ele botando no rio. No rio, hein? É que é uma marinha de cheiro, é muito feinha, é vermelhinha e roxinha. Vou botar o agrado. Tem de arroz, hein? Você tem de arroz? Tem um. Você já viu daquelas na roxa? Não. Uma roxinha meio graninha assim, mas é gostosa. De que? Pimenta. Agora se ouve, hein? Mas é daquelas grandes, né? É o que? Vou trazer uma muda. Mega? A de lá fala, não é muda não. Não. Ela tem, já eu. Mas tem que fazer a muda da pimenta. É aquela filha dele, tudo assim. Olha, quem pega a minha pimenta lá. Mas tem um peta bem saque lá. Pimenta não. Ele é pequenininho facão. A morra do outro lado. A gente vai pegar a minha pimenta. A minha pimenta é. 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 Tem que dar canela por hoje. Vem, eles vão terminar. Passou a sua boca. Passa, depois passa no outro corpo. Para ver se ele para de conversar besteira. Quem é que está conversando? Não tem de arroz, só tem de arroz. É, vou tirar aqui. Aí aquele carrega, aí aquele bota. Pode mais forte. Vou tomar espira que é bom. Já tem muito. Você é o duvido de deixar tirar? Na minha não. Olha, está vendo? Não, porque a minha não é para uso. Não é para enfeite. Eu só tenho um peixe. Hã? O meu está no vivo. Ele está tirando porque é escondido. Mas se eu ver... Eu não tenho uma vez. Ela proibiu. Não, ela... Um esboço cheio todo dia. Eu digo, olha, o que é isso? Duas pimentas. Eu tenho que fazer um monte de café. Foi duas. Negando uma pimenta. Não, essa aí... É para ver a bondade. Está vendo? Se fosse uma chuta, não deixava. A briga manda uma pimenta. Está vendo? Quem está brigando? Tu? Não deixaram nem a cimenta? Está brigando já com a filha dela? Passar aqui, Fábio. 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 Eu corto demais. Liga ali. Liga ali. Ficou o chuveiro? Liga lá. Ai, meu filho. Não quer mais mal com esse negocinho? É melhor aquele grano ali, ó. Vai arrumar com o cheiro de pimenta. Aqui, Fábio. Aqui. Ah, mas já é passado... Eu estou fazendo isso, Fábio. Está bom, Fábio. E dar um tiro com o outro, o carro de silêncio. Aí, carro é garrafada boa. A minha não. É passando garrafada boa. A minha não. E aí, já a gente volta. Galera. Ué. E aqui, é... Fartulho de tudo, né, Fernando? É. Laranja, pessoal. Essa aqui é Bahia. Laranja é Bahia, né? Oi. Então, oi. Ué. Tem mais grande, hein. Mas tirou alguns ali grandes já. 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 Fartulho é múltiplo. Graças a Deus. Ué. Em Bahia tem comum, tem mimo de céu. É. E é bem. Está igual... Está igual os pés de manga do lado, não está? Está. Tem coisa. Que manga é essa agora? Manga rosa mesmo? Não. É não. Essa não é manga rosa. Mimo. 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 Ah, eu sei, chefe. É manga copa. Manga ouro. Manga ouro. O pessoal chama para fora. Em outros cantos. É. Mas não nasceu, não. Aquelas que eu levei. Está igual tarde na língua. As pimentas. Eita, agora tem muita mesmo, viu? Porque lá em casa está pouca. Agora também quando fica maduro é de uma vez. Ninguém vê se não. Aí se perde, infelizmente, não é? É. É de uma vez mesmo. Não é? Profissional. Agora eu acho que vou cortar a palma assim, viu? É bom você cortar põe cinquenta vacas todo dia. É? Um balaio para cada vaca. É porque o outro é meio do espinho, não é? Acho que é bom cortar um pouquinho assim. Agora todo dia cortar um monte de balaio é bonzinho, não é? É. Por falar nisso, quem tem palma é aqui, olha. Tem. Tem esses quatro cantos. Bonito. Aqui, viu? Então, galera, estamos aqui agora. Você não está com o facão ainda, olha. Você já está dando esse facão. E eu estou com o laranja aqui, olha. Pessoal, peço a vocês que vão lá no canal do Fernando. Se inscrevam lá dessa força. Vou deixar o link dele aqui na descrição do canal. Valeu, Fernando. Também no primeiro comentário também. Aí já deu uma força bastante. A gente já dava o mundo de fundo aqui comprando galinha. É mesmo. Perugue, né? Vamos lá ajudar o canal dele, né? Vamos dar essa força, né? Isso aí, viu? A gente pede que vocês se inscrevam no canal dele para dar aquela força. E é isso aí. Agora vamos cuidar que está ficando muito excelente. Vamos embora, olha. Estou vendo a estrada mais. Vamos embora já. Valeu. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.